Pessoal, adeus taba, adeus prego, adeus tudo, usando essa técnica. O que você vai precisar? Aquele disco que geralmente vai fora, acaba a vidha e uma troquês, ok? Você vai segurar ela aqui e vai fazer isso aqui. Aquele disco que geralmente vai fazer isso aqui. Aqui já dá uma medida, se você quiser mais fundo da sua viga, aí você coloca aqui e vai lá. É o mesmo sistema. Tá pronto o seu. Você só coloca a treliça aqui, a ferragem aqui e concreto, ok? Olha que top. Não precisa mais fazer caixaria, você só usa esse sistema. Usando aqui ó, um disco velho de Makita, ok? Pode salvar.